Bom dia. O mês de maio garantiu resultados positivos para a indústria automotiva, mas o setor continua aquém dos números que apresentava antes da pandemia da Covid-19, tanto em vendas internas como em produção. Com o maior volume do ano, saíram das linhas de montagem 205.900 veículos no mês passado, o que representou crescimento de 10,7% sobre as 186 mil unidades de abril e de 6,8% sobre maio de 2021. De janeiro a maio, houve paralisação em 16 fábricas brasileiras, na média de 20 dias em cada uma delas, e o setor deixou de produzir 150 mil veículos. Desde o ano passado, quando a perda ficou entre 350 mil e 370 mil unidades, são mais de 500 mil veículos que deixaram de ser fabricados no país por causa da falta de componentes, principalmente os chips. O setor chegou a produzir 1 milhão 240 mil unidades no período de janeiro a maio de 2019, volume que baixou para 631 mil no mesmo período de 2020, quando a Covid-19 eclodiu no mundo e no Brasil. No ano passado, a produção chegou a 982 mil, ou seja, uma queda no acumulado do comparativo anual entre 2022 e 2021, da ordem de 9,5%. A produção maior e o maior número de dias úteis propiciaram aumento das exportações e das vendas internas. Os 187 mil e 100 emplacamentos de maio representaram uma elevação de 27% sobre abril, quase empatando com o resultado de maio do ano passado. Dentre outras medidas para evitar a desindustrialização do país, a Anfávia participa de grupo que debate a produção local de semicondutores. O presidente da entidade acredita nessa possibilidade, mas não vê perspectiva de um projeto sair do papel antes de dois anos. Segundo ele, 26% das fábricas de semicondutores serão inauguradas em outros países até o próximo ano, o que deve ser decisivo para acabar com a crise de abastecimento de chips. Ele acredita que possamos nos integrar a esse cenário de países produtores de semicondutores dentro de dois anos. No TV Auto Nordeste de hoje, você vai ver Bom, agora se prepare, pois o TV Auto está imperdível. Você está pronto? Você está ligado? Bom, quando o TV Auto Nordeste já está no ar. Revolução na Caoa Cherry A Caoa Cherry anunciou nova fase no mercado brasileiro rumo a um portfólio totalmente eletrificado, incluindo cinco modelos com lançamento no curto prazo. A empresa decidiu produzir em sua fábrica de Anápolis dois modelos híbridos Flex, o Tiggo 5 e o Tiggo 7, além de importar outros dois híbridos, um dos quais plug-in e um carro 100% elétrico, o IK, que terá vendas iniciadas já no final de junho. O primeiro a chegar na rede Caoa Cherry já no final deste mês de junho será o IK importado da China. É um subcompacto destinado a uso urbano. Os dois híbridos com produção local chegarão na rede na segunda quinzena de julho e os dois importados em agosto. Veja os detalhes técnicos da sua nova gama de eletrificados. Equipado com uma bateria que tem capacidade total de 30,8 kWh, com sete estágios de regeneração de energia e um motor de 45 kV, ou seja, 61 cv, o IK tem autonomia de 282 km. Sua carroceria é essencialmente composta por alumínio de aviação com polímeros de alta resistência, o que propicia redução de peso entre 20% e 30% com relação às tradicionais de aço. No caso dos SUVs Tiggo 5X Pro híbrido e Tiggo 7 Pro híbrido, assim como do sedã Arizo 6 Pro híbrido, o motor é 1.5 Turbo Duo Flex que passa a atuar em conjunto com a tecnologia híbrida de 48 volts. Os modelos ganham em desempenho com mais 10 cavalos, 160 agora, e redução expressiva no consumo de combustível e emissões de CO2, que podem chegar a 13% e 14%, respectivamente. Em paralelo ao lançamento das versões híbridas, a empresa manterá a produção dos SUVs a combustão em Anápolis. Considerado o maior salto tecnológico dentro do portfólio da Carvaceri, o Tiggo 8 plug-in híbrido, com capacidade para até 7 passageiros, terá uma nova versão mais uma revolução em termos de inovação. O veículo híbrido plug-in, segundo o comunicado da empresa, passa a ser o único modelo desse tipo a ser vendido no Brasil, a contar com uma transmissão híbrida dedicada DHT, com dois motores elétricos, uma tecnologia pioneira globalmente. Durante a apresentação dos novos eletrificados, a Carvaceri revelou ainda que está introduzindo em primeira mão a estratégia Q-Power, lançado globalmente pela Cherry China. Focada em tecnologia e inovação, a estratégia envolve todos os tipos de motores e energia e é dividida em três vertentes, IQ, Intelligent Quotient, que abrange inovadores motores a combustão, a AQ, Atitude Quotient, voltada para economia de combustível com tecnologias híbridas, e a EQ, Ecological Quotient, de veículos elétricos ou movidos a outros tipos de combustíveis focados na sustentabilidade. Veja os preços. O Icar compacto 100% elétrico custa R$ 139.900. O Arizo 6 Pro híbrido custa R$ 159.990. O Tigo 5X Pro híbrido custa R$ 169.990. O Tigo 7 Pro híbrido custa R$ 199.990. E o Tigo 8 Plugin R$ 269.990. Todos já estão disponíveis em sistema de pré-venda. Ranking das empresas elétricas mais valiosas do mundo A Company Market Cap, plataforma que estuda informações do mercado financeiro, apresentou seu ranking das mais valiosas empresas automotivas do mundo. A Tesla lidera o ranking, enquanto a Toyota, o segundo lugar, a BID, terceiro, Volkswagen, quarto e Mercedes-Benz, quinto, completam o G5 das marcas mais valiosas de acordo com a plataforma. Renault queria carro e conceito a hidrogênio a partir de garrafas de leite. Seu design antecipa o que virá na nova linha de veículos em 2024. É possível construir um carro completamente de materiais recicláveis? A resposta da Renault é sim. Pelo menos em teoria. A montadora apresentou ao mundo o seu inovador carro conceito Scenic Vision, movido a hidrogênio e feito de materiais reciclados como garrafas de leite. Baseado em conceitos de ecodesign e economia circular, mais de 70% do veículo é feito de material já reciclado e 95% composto por materiais recicláveis que podem contribuir para a conservação de recursos. O piso do SUV é composto por resíduos de plástico de diversos produtos, como garrafas de leite e tubos. Em todo o veículo, 30% do plástico é de origem biológica. As ferragens são feitas de carbono reciclado da indústria aeronáutica. O powertrain é híbrido elétrico e a hidrogênio visa reduzir o tempo de inatividade relacionado à recarga de energia, com a promessa de diminuir a pegada de carbono. O carro conceito é zero emissão, em produção e em uso, com uma pegada carbono 75% menor do que um veículo elétrico à bateria convencional. Outro conceito inovador do carro é a inclusão. A ausência de pilar entre as portas e o piso plano, por exemplo, facilita o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. O carro da Renault incorpora conceito ESG, já o design externo traz estilo futurista. Segundo o vice-presidente da Renault, Brand Design, Gilles Vidal, as formas e o estilo são parecidos com um novo modelo familiar que será comercializado em 2024. Enquanto o design interior é um estudo para projetos futuros da marca, A proposta surgiu após a Renault perceber que apenas os compromissos da companhia com a agenda ESG, sigla em inglês para Governança Ambiental, Social e Corporativa, não eram suficientes. Eles precisavam ser levados para os veículos. Por isso, o SENIC incorpora três pilares importantes do plano estratégico Renault Tuchel, meio ambiente, segurança e inclusão. O carro branche os desafios do clima, conservação de recursos, segurança e saúde do usuário e acessibilidade. Abre um novo capítulo do desenvolvimento de novos veículos, pensado desde o design até o fim da vida útil, de forma ecossistêmica, e quem disse isso foi o vice-presidente de sustentabilidade da Renault, Clare Martini. Toyota Camry volta a ser vendido. A estratégia da Toyota traz de volta o Camry ao mercado brasileiro, mas em versão única, híbrida XLE. O sedã médio-grande é importado dos Estados Unidos com motor a gasolina de quatro cilindros, 2.5, 16 válvulas, com 178 cavalos, a 5.700 rotações por minuto, e torque de 22,5 kgfm a 3.600 rotações por minuto. Ele atua com outros três propulsores elétricos que somam 120 cavalos e 20,6 kgfm de torque. A potência combinada do conjunto híbrido é de 211 cavalos, a transmissão é automática, do tipo CVT, e o Camry híbrido oferece quatro módulos de condução, normal, eco, EV, 100% elétrico, e sport. No embalo da era eletrificada, o Camry híbrido incrementa seu pacote Toyota Safety Sense. O conjunto de dispositivos de auxílio ao motorista agrega alerta de mudança de faixa com assistência ativa de correção, sistema de pré-colisão frontal com melhoria na detecção de pedestres à noite e de ciclistas, e esses equipamentos se somam ao controle de cruzeiro adaptativo com alerta sonoro e frenagem automática de emergência, faróis altos automáticos, alerta de ponto cego e nove airbags, dois frontais, dois laterais dianteiros, dois laterais traseiros e dois do tipo rotina, e um para o joelho do motorista. O Toyota Camry híbrido também volta com mudanças no design aplicadas no facelift de meia-vida da atual geração do sedã. A grade está mais larga e o para-choque foi redesenhado com estilo que empresta uma sensação maior de robustez e detalhes cromados nas pontas. As rodas com aro de 18 polegadas também são novas. O sedã será vendido com cinco anos de garantia, com o acréscimo de três anos de cobertura para o sistema híbrido, ou 100 mil quilômetros. O Camry XLE híbrido tem um preço de R$ 331 mil, R$ 790,00. Avaliamos o Fiat Pulse Turbo Automático. Avaliação do Fiat Pulse Impetus Turbo 200 Automático. Na dianteira, na ampla grade, há o logo da marca com uma pequena bandeira italiana estilizada. Destaque para a suspensão elevada, para a segunda entrada de ar, para os arcos em torno dos paralamas e para os faróis de LED com frisos colomados de ponta a ponta. Na traseira, chamam a atenção as lanternas tridimensionais em LED com perfil elevado. No interior, motoristas e passageiros encontram um bom índice de conforto nos bancos em couro sintético, com costura aparente e detalhes de qualidade como os tons prata e cinza no painel, assim como uma manopla de câmbio com a borda prateada. A capacidade do porta-malas é boa. Ele acomoda 370 litros de bagagem, passando para 1.238 litros com os bancos traseiros rebatidos. Entre os itens de série da versão topo de linha Impetus, está a câmera traseira em alta definição com linhas adaptativas, sensor de estacionamento dianteiro, indicador de troca de marcha, revisores externos com repartimento elétrico, ar-condicionado automático digital, console central com apoio de braço, porta-copos, porta-celular e porta-objetos, banco do motorista com regulagem de altura, piloto automático, heel holder, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa e comutação automática e farol alto e controle eletrônico de tração. Há ainda vidros elétricos dianteiros e traseiros com one-touch e antes-esmagamento, sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade, sensor de pressão dos pneus, travas elétricas com travamento automático a 20 km por hora, quatro airbags, frontal 2, tórax de cabeça 2, carregador do celular por indução, central multimídia com tela de 10,1 polegadas, touchscreen, Apple CarPlay e Android Auto, wireless, comando de voz, Bluetooth, MP3, rádio AM e FM, entrada auxiliar, duas portas USB, USB tipo A e o tipo C, roda de liga leve R17, com acabamento diamantado em freios ABS. O motor do pulso é de um litro GSE turbo que desenvolve 130 cavalos de potência a 5.750 rotações por minuto quando abastecido com etanol e 20,4 kgfm de torque com etanol e gasolina. A aceleração é de 0 a 100 km por hora em 9,4 segundos com etanol, único combustível utilizado. Já na avaliação de consumo na cidade, ele fez 8,5 km por litro. Na estrada, o consumo foi de 10,2 km por litro. São números bons. O preço da versão avaliada é de R$ 133 mil. Você vai conhecer agora o Audi Q5e. Audi Q5e, luxuoso, elegante e muito rápido. A decisão da marca alemã inaugura no Brasil a sua nova família de motores híbridos plug-in PHEV, mais modernos e efetivos eficientes com os novos Q5 TFSI e 4 nas carrocerias SUV e Sportback. O modelo também oferece a última geração da bateria de alta capacidade da fabricante que proporciona boa autonomia no modo puramente elétrico. Eu fiz avaliação com o jornalista Antônio Fraga, que além de amigo, é um dos melhores e mais competentes jornalistas do setor e um excelente piloto. Vamos começar falando do motor, muito eficiente. O novo Propulsor representa a terceira geração do motor 2.0 litros, TFSI, a combustão, que desenvolve 252 cavalos de potência e 370 Nm de torque, atuando em conjunto com o propulsor com 105 kW e 143 cv de potência e até 350 Nm de torque máximo. Juntos, entregam ao motorista 367 cavalos e 500 Nm de torque. O conjunto é acoplado à transmissão S-Chronic de sete velocidades, com aceleração de 0 a 100 km por hora realizada em apenas 5,3 segundos e a velocidade máxima limitada eletronicamente é de 210 km por hora. Com garantia de oito anos ou até 160 mil km, a bateria proporciona uma autonomia no modo puramento elétrico entre 56 e 62 km no ciclo WLTP. O modelo Premium conta com quatro modos de condução selecionáveis. O modo elétrico é ativado automaticamente quando acionado o sistema de navegação por satélite, mas também pode ser selecionado manualmente por meio do botão seletor. Nesse modo, a carga da bateria é distribuída de forma otimizada ao longo da rota para manter o consumo de energia no mínimo, sobretudo em condições de congestionamento de tráfego intenso. O modo híbrido é acionado com base em uma vasta quantidade de dados que incluem limites de velocidade, tipos de estradas, subidas e descidas no trajeto, distância total até o destino e perfil da rota escolhida. Quando o motorista retira o pedroacelerador, o sistema de gerenciamento de direção decide, conforme a situação entre a desaceleração com o motor dele ligado e a recuperação de energia, ou seja, a recuperação de energia cinética e a sua conversão em energia elétrica. A recuperação do freio se estende até 0,2 gramas e pode recuperar 80 kW de energia elétrica. Já os freios a discos hidráulicos são acionados somente durante as desacelerações maiores. O sistema assistente de eficiência preditiva PEA ajusta o comportamento de recuperação por inércia usando as informações das rotas anteriores que constam no banco de dados de navegação e monitora a distância até o veículo à frente utilizando sinais de câmera e do radar. Uma vez que o controle de cruzeiro adaptativo ACC está ativado, o PEA auxilia o motorista freando e acelerando automaticamente para aumentar ainda mais a eficiência e o conforto. Quando o condutor não está utilizando o controle de cruzeiro adaptativo, ele recebe dicas sobre o momento certo de aliviar a pressão do acelerador. Essas dicas possuem integração com o pedal do acelerador e Audi Virtual Cockpit que exibe informações relativas aos cruzamentos, curvas, rotatórias, saídas de rodovia e tráfego à frente. Para descrever o carro tivemos uma palavra lindo. Com as linhas imponentes o modelo na dianteira tem um conjunto óptico full-led matriz separado pela enorme grade frontal single frame octogonal. As saídas de escape trapezoidais revelam sua esportividade. Internamente a cabine é revestida de matérias nobres e sofisticadas. A posição elevada dos bancos garante uma visão panorâmica ao motorista e passageiros e a iluminação ambiente contribui com a sensação de requinte a bordo. O espaço é excelente para cinco ocupantes. Os bancos traseiros podem ser deslocados longitudinalmente aumentando ainda mais o espaço para as pernas e o ângulo do encosto pode ser ajustado. Muito completo o Q5e vem com uma lista de equipamentos que incluem tudo o que você pode imaginar. Audi Q5 TFSI I4 custa a partir de R$ 413.990. Bom, TV Auto está chegando hoje ao seu final. Na próxima semana você vai ver em Televeículos Toyota prepara mudanças no Coroa. Parque temático inédito especializado em mobilidade será inaugurado em São Paulo. A Astronomar de DBX 707 é o SUV mais potente do mundo. Em dicas de serviço seis dicas para preservar a bateria do seu carro. Em alto teste avaliação do Corolla Cross XRS e da pesada Volkswagen Meteor. Em duas rodas a Volt e a E-Food lançam moto elétrica para entregadores. E em importados vem aí o Fusca chinês da Great Wall. Então para falar com TV Auto é fácil. Nosso e-mail é tvautobahia arroba gmail.com Também se você quiser saber sobre qualquer programa passado que você não assistiu então você entra no nosso site que é www.tvautoweb.com.br Não esqueça de assistir a gente no Youtube é youtube.com barra tvautobahia no facebook é facebook.com barra programa tvauto no instagram é instagram barra tvauto agora você pode me ouvir diariamente na rádio band news fm 99.1 no programa rádio alto bom até sábado que vem se Deus quiser eu estou te esperando aqui ó na tv band nordeste eu estou te esperando eu estou te esperando Legenda Adriana Zanotto